E aí, Cricão, beleza? Voltando aí. Voltando aí depois do último vídeo que falhou. O nosso brother veio anotar o pedido do Rango, pá. E aí? E aí, como é que foi a partida hoje? Foi... não sei, foi meio esquisito, cara. Ele jogou mais de Siciliana e... Eu fui jogar meio tipo, uma formaçãozinha meio tipo... E daí ele ficou meio pra caramba, né? E aí você ficou todo tonto. E aí você ficou por baixo a partida toda, né? Não, podia ter ficado mais pro baixo. Mas ele não aproveitou tanto. Ficou jogando bem, bem, bem. Tomara que ele deixe escapar um... Aí você ficou jogando pra empatar já? Porque sabia que ele ia dar. Eu fiz empate, me respeito. Você recusou empate, sim. Aqui é tudo homem. Naquela posição você recusou empate, sim. Eu recusei empate, pô. É mesmo? Eu já vi isso B5. Caraca, toda essa raça você apresentou? Você viu? Mas não deu pra puxar, não? Não deu. Aí na posição final eu ofereci. Aí não deu nem tempo pra acabar a última letra. O cara tava aparecendo a minha manja, assim. Pra mudar de ideia. É, mas faz parte mesmo, né? Agora vamos jogar, pô. Não é todo mundo que tem essa raça de brasileiro e joga, né? E puxa as partidas. E puxa. É só jogar. Tem que puxar. Tem que puxar, né, Cavu? Não é só jogar. A gente vem pra puxar, pô. E o grande filósofo? E é isso, mano. Eu sou o Gênio. Eu sou o grande filósofo. Eu sou o Gênio, pai. André de Almeida. Que grande filósofo? Um emo aí. Galo que acorda mais cedo. Come minhoca mais gorda, Gênio. Com a droga.